Música 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 Olá, muito boa noite! Boa noite! Que prazer estar aqui. Olha, a gente está empolgada de estar aqui com vocês. Olá, meu Deus, eu não sei se eu já... Quem é que tem filho? Bom, comecei trabalhando em casa de família, trabalhei no banco. E aí, depois eu tive um emprego numa empresa de componentes para coisados durante 23 anos. Tá grávida? Eu também! A dor dos anos estão juntos. Mentira, pode ser não, mas não. É, durante o dia de passar aqui. Bem, tá tudo bem? Ela já lê isso e a gente consegue fazer isso uma... A gente pode tudo, a gente só não pode deixar de se amar. Aplausos! 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 Obrigado.